Saijão, todos muito bem-vindos para mais um vídeo, hein? É, eu iniciei o vídeo assim hoje porque eu estou com medo do vídeo de hoje. Eu não vou mentir. Vocês estão vendo que a cama está assim, né? Se ela está assim, significa que vamos jogar com óculos de realidade virtual. E com esse óculos de realidade virtual, parece que realmente estamos lá. E hoje iremos visitar uma casa assombrada. Sim, uma casa assombrada. Eu tô cagado de medo, mas com muito. Mas é muito medo mesmo. Mas vocês pediram tanto para eu jogar jogo de terror com realidade virtual que eu vou jogar. E se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar muito like que eu irei gravar mais. Então não se esqueçam do que, hein? De clicar nas botões de vermelho se inscreva-se e ativar o sininho. E link no vídeo, hein? E também não se esqueçam de me seguir no Instagram, é RobaGVlogsOficial. Mas agora, vamos para o jogo. E comente aí, vocês acham que eu irei me assustar muito? É claro. Quem sentisse lascar, hein? Então vamos colocar o óculos e agora vamos ativar. Opa! Ah não! Cheguei onde eu não queria. Por enquanto eu estou no lobby. E aqui está minha amiga. Claro que eu não vou gravar sozinho porque eu sou cagão, né? Ih, olha, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou testando minhas mãos. Oh, estou testando minhas mãos. Estou testando... O que você está fazendo aí? Jogando basquete? Vamos ver quem faz mais cestas antes da gente ir para o colo do fantasma, né? Daqui a pouco a gente vai para o colo do fantasma. Então vamos se divertir um pouco, né, gente? Que é isso, hein? Nossa, você errou. Me dá essa bola aqui. Eu quero jogar, eu quero jogar. Peguei. Olha aí como eu sou bom. Vou errar nada, fica vendo. Olha como eu não vou errar. Olha como eu não vou errar, ó. Olha aí. Errou! Até assim é. Olha lá, pô. O jogo bugou. Ó, ó, ó. Agora de longe, hein, ó. É uma, dois, três. Ai, peraí. É, peraí. Errado, hein? É. Então agora vamos para o jogo. Vamos enfrentar os fantasmas. Eu estou cagado de medo. Então vem cá, dê a mão para mim. Estou com medo. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Tem nada, pare de coisa, vá. Por que você está andando parado? É Michael Jackson? Sim. É Tui Tim. Ele consegue, ele consegue atrapa, andar para trás, que é isso, hein? Pronto, estamos indo. Eu estou com medo. Não vou mentir, estou cagado de medo. Olha aqui, Leon, Leon, Leon. Olha, olha, olha para mim, olha para mim. Antes da gente enfrentar os fantasmas, tem um negócio para eu te mostrar. Meu negócio de ver fantasma. Gostou da dança? Não. É. Fiquei triste, agora vou chorar. Eu vou levar o negócio de ver fantasma perto. Ai, eu não quero ser errado, não. Me dá o negócio de ver fantasma. Esse é meu. Você pega de diário. Você pega de diário. Não, não, eu quero o negócio de ver fantasma. Me dá. Eu vou te dar uma pedrada. Não tem uma madeira aqui, não, para eu te jogar na tua cabeça? Meu negócio de ver fantasma. Aí com isso aqui eu vou ver se o fantasma está perto. E com a lanterna, eu vou achá-los. Está chovendo. Eu não vou ir porque está chovendo. Leon? Não me deixa sozinho também não, né, Leon? O que é isso, hein? Ah, aí? É meu coração. Já estou, já estou, já estou. Aí, eu não quero jogar, não. Oi. Está gravando, ó. Está gravando o quê? Está gravando. Tem uma câmera aqui, olha. Olha lá, fantasma. Nós vem aqui. Não faz nada com a gente, não. O fantasma usa a câmera. O fantasma é moderno. Nossa, você tirou uma foto? Do que você tirou foto? Eu acho que é o YouTube. O fantasma e o YouTube. Aqui, estamos dentro da casa. Nossa, Leon, tem um cão aqui, Leon. Tem um cão. Eu achei o cão. Olha aqui. Um cão. Bem bonito aqui na foto, olha. Um gato também. Deixa eu pegar aqui e mostrar para os inscritos o cão. Espera aí, deixa eu guardar isso aqui. Fantasma, estou mostrando o seu cão. Eu achei bonito. Eu tenho algo muito melhor. Eu tenho algo muito melhor. O que? Calango. Um calango? Cadê calango? Calanguinho! Você está com o cão, calango? Deixa eu ver. Não, não, não. Opa, uma porta abriu. Aí, 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 aí eu me borrei um pouquinho. Não vou mentir para vocês, não. Eu vou ter que ir no banheiro. Tem banheiro por aqui? Banheiraria. Aonde? Acho que o banheiro é aqui, ó. É, mas eu não sei se quero ficar sozinho aqui dentro, hein? Não vou mentir para você. Licença, respeito aqui. Fica aí fora. Eu vou deixar a porta aqui, então. Ai, acende a luz. Luz. Aí, pronto. Eles acesam, não tenho o que temer, né? Já vamos usar a privada. Vem cá. Pronto. Já descarga. Lavar a mão agora, né? Porque nós é higiênico. O que é isso aqui? Tem um negócio quebrado. E tem... Nossa! Parece um osso. Olha aqui no chão. Tem que não é evidência, não? Deve ser uma evidência. Vê aí. Deixa eu pegar. Coletei a evidência? Coletei. Coletei, era uma evidência. Tem que ter no mínimo três. E eles dizem que vai ter que entrar no porão. Ah, no porão, não. A gente vai ter que ir lá, Rishi. Olha, essa porta aqui abriu. Não quer dar uma olhada nela, não? Vai na frente porque você... Ai, meu Deus do céu. Que susto, mano. Ai, era só você. Vai na frente porque você é o YouTube aí e tudo mais. Se eu sou youtuber, você está participando do meu canal. Vai na frente você. Não é eu que fui convidado, então você vai na frente? Primeiro os convidados, né? Não, o primeiro é que está na casa. Que é o dono da casa, que é o dono do canal. Porque você tem que mostrar o caminho, que eu não sei. Ai, eu estou de... Parece que eu estou aqui dentro. Então vamos lá. Eu não estou com medo de você, não, hein, fantástico. Ai, para de tremer, Rishi, para de tremer. Ai, para. Acende a luz, tem luz aqui no quarto. Acende uma luzinha. Apaga o resto das luzes, senão vai acabar a energia da casa. Eu não me vejo no espelho, cadê eu? Espera aí, deixa para a lanterna aqui que eu vou... Viu umas coisas aqui. Isso aqui é uma evidência? Não, isso aqui é o quê? Isso aqui é um tesouro. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro, você não sabe. Vou abrir a gaveta aqui. Não tem nada nessa gaveta. Estou gravando um vlogzão aqui, você nem percebeu, ó. Olha, está gravando... Grava eu aqui. Então, galera, hoje estamos aqui na casa mó assombrada para gravarmos um vlog. Será que o fantasma vai acabar com a gente? Provavelmente sim, então venham nessa aventura. Ficou bom? Ficou bom o início aí? Ficou bom? Ficou, ficou, ficou. Não é, posso? Então não vai postar no canal fantasma agora. Por que você está correndo, Nil? Não deixa aqui sozinho, não. Eu quero ir para lá. Para você falar que eu nunca te dei nada, toma. Dá uma bota. Tem que pegar o diário. Dá uma tarde de diário. Vamos lá pegar o diário, vamos ver se o fantasma é fofoqueiro, ó. Apaga as luzes. Tudo ligado, né? Eu apaguei as outras lá, porque senão vai queimar as luzes. Eu não meio ambiente, né, isso é de abelha. Eu amo o meio ambiente, hein. Eu gosto dos animais, tanto é que você só me... Qual é a evidência que temos? Evidências. Aquilo não era uma evidência. Mas por que eu peguei então, se não era uma evidência? Você nem usou o negocinho para ver se o bicho estava perto, né? Eu usei, ele não está, não. Então vamos voltar para casa. Não temos evidência. Cadê o diário? O diário está aqui, está no chão. Eu vou pegar para você, ai, 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 toma. Tá bom, vamos. Vai, peraí. Eu levo, né? Eu só levo. Onde eu ponho, onde eu ponho o diário? Cadê o negócio no DMS? Pronto. Onde é que tem o DMS alto? Onde tiver um traço de DMS, eu deixo o diário lá. Então tá, vou ver um lugar para pôr esse diário, então. Vamos lá. Tá, vai com o negócio de DMS na mão, porque tem que apitar. E se não apitar? Se não apitar é porque o fantasma não está perto. E se ele for um Oni? Aí eu não sei o que a gente faz da vida. Mano, dá até como ir lá nadar na piscininha? Pensei numa... Aí o fantasma... Ai, meu Deus do céu. Nossa, era um quadro. Ai, meu coração. Nossa, quadro. O que é isso, quadro? Não, mas o negócio desse tem, não. Aí, acende a luz da cozinha. Agora tá mais tranquilo. Fusse a nossa gaveta aqui, ó. Hum, fantasma. Tem alguma coisa para comer aqui? Fantasma. Fantasma dooso, deixou nada. Comeu tudo. Aí, pistas. Não tem nada para comer na casa, então sabemos que o fantasma é grande. Aham, eu não quero descer no porão, não. Pelo, espera, pelo amor de Deus. Aí, acende a luz, acende a luz, então. Então acende, se tem luz, cadê? Eu acho que tem luz. Olha, tá aqui. Ai, acende a luz. Mas não mudou nada, aí continua terrorizante. Fantasma, já falei que você é lindo, fantasma? Você é o teu perfil? Ô, que fantasma? Já viu um fantasma lindo? O que é, Celinho? Eu também não, mas eu tô elogiando para que se eu ver ele não querer me acabar comigo, né? Antes de ser amigo de um fantasma do que inimigo, não concordam comigo? É, aqui não vai ter nada para a gente. Olha isso, que casa mal... O que é o louco que mora numa casa dessa? Isso tá a cara do cão aí. A cara do terror, a cara de quem morar aqui vai se lascar. É, eu sei o lugar que a gente não investigou ainda. Aonde? Os quartos. Ah, não. Os quartos, ó, uma porta abriu aí, hein? Houve uma porta abrindo. Oi, caranguinho. É a Ticha! Ticha, é você por aqui, Ticha. É a foda da Ticha, olha. Ele assiste o canal, ele é fã do canal, ó. Ele tem a Ticha. Tchau, Ticha. Ai, daí, Edu. Até que isso é ignorante se lascar, hein, nojento. Aqui, entra no quarto aí. Isso, é. Entra aí, mano, educação. Pode ir. Ai, meu Deus do céu. Alguma coisa abriu. Faz um negócio de MS rápido. Ai, meu Deus do céu, era você. Ai, caramba. A lanterna apagou, pelo amor de Deus. Ai, ai, Leon. Ai, a Ticha apagada. Ai, pera aí. Ai, pera aí. Eita, caramba, pitou. O cão tá aqui. Ai, eu sinto a presença dele. Nem comigo, Leon. Leon, Leon, deixa que... Não, não é pra sair. Não é pra me abandonar. Vem cá, vai na frente. Não, eu não confio em você. Vai na frente. Opa, a sua lanterna tá mostrando um rastro de fantasma. Olha aqui o rastro. A sua lanterna roxa tá mostrando os rastros. Cadê? Aqui, ó. Tem uma fumaça aqui, ó. Vamos lá, então, vai. Dequeira que a gente vai... Ai, meu Deus. Ai. Ai, eu quase caí. Ai, eu quase caí. Ai. Ai, eu derrubei a lanterna. Ai, meu Deus. Ai, eu quase caí, gente. Eu corri de verdade. Eu corri na vida real. Condimece, condimece. Fala rápido. Eu não vi. Era uma senhora. Eu não quero jogar nunca mais. Era uma senhora. Já que tem pressão de testes, como você falou, eu quis saber o Phantom, Dinho, Banshee, Potegaste, Demon, Moring, Panta, O Gruio e o Baki. Acho que é tudo isso aí que tu falou, mas um pouco, viu? Nossa, eu não quero me jogar. Pega o Diário. Não, mas não quero. Pega o Diário, vai. Vai, vai. Então, peguei. Ai, pelo amor de Deus, eu não vou entrar sozinho, não. Tu vai na frente. Tô contigo, cara. Pera. Eu corri na... Ai. Tá bom. Vai, bota a Gruio na frente. Eu joguei, joguei. Tá aí, tá bom. Foi aqui que apareceu. Outra porta abriu, Linho. Eu tenho uma... Ei. Capitano. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Ai. Ai, acabou a luz. Acabou a luz, Linho. Socorro. Ai. Vem. Vem. Eu perdi a lanterna. Cadê você? Tá de boa, tem aqui na frente. Ai, uma luz estourou. Linho? É... Temos um problema. Qual? Eu tava com um chute que era demônio, só que como teve MS5, você virou quatro opções. Mihui, Obaki, Goryou e Jin. Eu não sei o que isso significa. Eu só sei o que eu tô com medo. Tem como falar com o fantasma? Você tem. Tem que pegar o radiozinho e você vai rodando pela casa procurando sinal. Ó, ele vai tentar falar com o fantasma agora. Ele escreveu agora no diário? Ah, ele disse que não é o diário, não. Tá aí o diário, pegou? Nossa, tem uma luz acesa no quarto, uma luz roxa acesa dentro do quarto. Tem um quadro no meio da sala. Tem um quadro ali, os quadros caíram. Pô, tá brilhando esse quarto, mano. Tem alguma coisa lá no quarto. Tem alguma coisa lá no quarto. Eu não quero lá no quarto. Mas... Ah, eu também não quero, não. Fantasminha, tá ouvindo? Vem. Não vai lá. Ai, corre. Aonde você tá indo? Tendo pavão. Por quê? Você vai anotar a evidência? Sim. Descarta. Ó, o vídeo de fantasma. Não vi. Spirit Box também não vi. O tipo de fantasma que sobra é o... Gório e Obaco. E o que que diferencia um do outro? Obaco são terríveis metamorfos capazes de assumir muitas somas. Eles foram vistos e assumidos como humanoides para atrair suas presas. E o outro lá que eu falei, que é o... O Gório é... Quando um Gório passa por um projeto Dots, usa uma câmera de vídeo e a única maneira de vê-lo. Ah, então não é, porque a gente viu ele sem câmera de vídeo. Descobrimos o fantasma. Descobrimos? Então marca aí. Mostra se a gente acertou, não? Mostra. É Obaki. Isso, marca. Marquei. Era? Acertamos ou erramos? Tipo de fantasma? Era Yuri. Ah. O que que esse Yuri era? Vê aí o que que ele era. Yuri. Yuri é um fantasma que voltou ao mundo físico geralmente com propósito de vingança com o outro. Então, o fantasma era o Yuri. E eu nunca mais jogo esse jogo. Chega, nunca mais. Nunca mais. Ou, se vocês deixarem muito like, talvez, hein? Vamos deixar a meta de 10 mil likes que eu jogo novamente esse jogo. Mas eu não vou mentir pra vocês, não. Esse foi o jogo que mais me deu medo, que eu já joguei. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, curtei, compartilhe. Repasse os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito, é nóis e falou. Fui. Espera aí. Não joga mais esse jogo. Fui. 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 Amém.